Atenção, gravando Salve, salve você, amigos do PES Aqui estamos mais uma vez Mauro, conta pra gente o que está tendo de diferente Nesse PES 2014 Este ano eu estou dizendo nomes de clubes E nomes de atletas O que até então não existia Então nos transporta cada vez mais para dentro do campo No caso, para dentro da cabine do estádio Então é um negócio legal E também é um desafio Porque você mantém o mesmo padrão Você diz o nome e depois você grava em outro dia Ou está gravado desde 2010 A base do teu comentário Você, a partir de um roteiro pré-estabelecido Que eu não posso fugir muito Você dá a sua cara para o jogo que você não está vendo Então é um grande desafio É um negócio coisa de maluco E como o Silvio Luiz é muito mais maluco que eu Eu sou um pouquinho de economia E ainda mais maluco de nos contratar há tanto tempo Fica essa coisa de maluco Mas também fica esse sucesso Graças a toda essa estrutura Estamos aonde hoje, cabine dos alventos? Olha, meu mestre Silvio Luiz Estamos aqui na cabine de transmissão Do 13 para o 14 O que você está utilizando de diferente agora? A palavra de ordem do 2014 É tentar chegar ao máximo A realidade Inclusive determinada pela própria Konami Estamos com microfonação Microfonação especial É o mesmo microfone Que o narrador e o comentarista Utilizam dentro do estádio de futebol Existe a locução, a narração Off-tub Que, para quem não sabe É quando o narrador e o comentarista Não estão no estádio Estão dentro de um estúdio Da emissora que está transmitindo E existe aquele fundo Que é a torcida Que é uma torcida gravada Nós também temos E entregamos para os profissionais Silvio e Mauro Esse som de torcida De galera Por quê? Propicia, ajuda Ao profissional A melhor execução do trabalho Até eu que não jogo nada No PES e lá dentro Eu ficaria emocionado Se eu visse esse tema Ainda bem que não é uma vumuzela Mas vamos ao jogo Como é que está sendo Trabalhar com o Mauro Berti de novo? Eu já estou acostumado, né? Quatro anos Você parece marido e mulher já Quatro anos juntos Casamento, né? É, só que ele dorme encostado na parede E a gente fica conversando Então, durante a noite O que que eu vou dizer lá em casa? Ei, malandro? E a novidade é que o Mauro Agora vai conversar comigo E os seus bordões? Vai continuar os seus bordões? Vai ter novos bordões? Novos? Talvez tenham mais uns dois ou três E os velhos continuam Compre o jogo Que vocês vão ver Que talvez Deva ter dois ou três bordões novos aí Olho no lance Eu te amo, Silvio Eu também Tchau Tchau É isso aí, pessoal Acabaram as filmagens de hoje por aqui PES 2014 saindo do forno daqui a pouquinho aí pra vocês Fiquem ligados E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau